Uh, será que isso aqui é gostoso? Ah, caiu na minha camisa Ah, 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 ah Ai meu Deus, eu tô sem comida Ah, 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 ah E a culpa é sua Uh, parece que tem mais Hum, gostoso Eu sei, vocês trolls estão tentando controlar o meu canal E fazer com que eu coma comida saudável Mas se eu comer comida saudável Ninguém vai assistir os vídeos Então eu vou continuar comendo igual um maluco E vou comer esse taco azul Muito obrigado a todos que assistiram E eu volto amanhã pra poder comer muito mais Precisamos tirar de novo essa foto Espera, qual foto? Aquela que nós fomos na Flórida uns anos atrás É, saudade desse tempo Tem como comprar mais queijo no mercado Eu preciso pra um vídeo Vou tentar gravar mais dois hoje ainda Se eu manter a frequência dos vídeos A gente pode comprar aquela casa que a gente tava olhando Quem sabe até a gente não acaba comprando aquela mansão lá Não, 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 não Não O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, 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 não percebi Não está me questionando! Não está me questionando! Oh, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL